Esse ciclo de debates inicia-se exatamente com a reflexão sobre o Fundeb, as reformulações necessárias sobre essa política, prorrogação ou não, a necessidade inclusive de ampliar a participação financeira da União via Fundeb, ou seja, a União destinar um maior aporte de recursos junto aos estados e municípios, o prazo de vigência do Fundeb termina agora já em 2020 e ao mesmo tempo nós temos novos e grandiosos desafios pela frente com o Plano Nacional de Educação já em vigência. Portanto, está mais do que na hora da gente promover o debate pensando já no cenário pós-Fundeb.